O processo de criação teatral para mim é a base que se forma até a gente chegar no espetáculo. Mesmo que o espetáculo estreie e fique pronto, eu acho que ele nunca vai estar completo. Ele sempre vai estar em constante mudança, em constante crescimento. Até porque a gente tem o tempo do processo de criação dos atores, de direção, de organizá-los, ensaios. Preparar o ator. Aqui no Mambembe ainda tem essa junção de teatro e música, então tem também o momento dos músicos. E como que o personagem envolve e te modifica de certa forma, né? Na forma de pensar. E aí nesse sentido, pra mim foi muito intenso, assim, muito intenso. De me fazer pensar em outras coisas, de me fazer buscar outros lugares. O processo foi extremamente difícil. Olha pro objeto. E agora, registra essa sensação. Pra mim tá intenso. Então, pra mim isso que pode. Tá apaixonado pelo que eu tô fazendo e pelo personagem. Que me dá, que me coloca em outro lugar e que é uma descarga 220 de adrenalina, assim. Apoia, apoia todo mundo!